Montar um trailer de churrasquinho requer alguns passos e materiais específicos. Aqui estão algumas etapas básicas para ajudar a montar o seu trailer de churrasquinho. Se inscreve no canal e deixa o like para conteúdo sobre finanças e investimentos e muitos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Separei algumas dicas gerais que podem ajudá-lo a montar um trailer de churrasquinho de sucesso. 1. Escolha uma localização estratégica. Seu trailer deve estar localizado em uma área movimentada, com alto tráfego de pessoas. Procure por locais próximos a empresas, escolas, parques e outras atrações que possam atrair clientes. 2. Use ingredientes de alta qualidade. Para se destacar no mercado, é fundamental usar ingredientes frescos e de qualidade. Escolha carnes de boa procedência e certifique-se de que tudo esteja armazenado da maneira correta. 3. Ofereça uma variedade de opções. Além do churrasquinho básico, inclua opções de acompanhamentos como pão de alho, batata frita, mandioca, queijo coalho, entre outros. 4. Invista em uma boa apresentação. A aparência do seu trailer é crucial para atrair clientes. Certifique-se de que tudo esteja sempre limpo e organizado. Capriche na decoração e sinalização para chamar a atenção dos clientes. 5. Ofereça um bom atendimento. Para fidelizar clientes, é importante tratar todos com cordialidade e respeito. Treine sua equipe para oferecer um bom atendimento e se manter sempre atenta às necessidades do cliente. 6. Faturamento. A receita de um trailer de churrasquinho pode variar muito dependendo de vários fatores, como localização, qualidade dos ingredientes utilizados, preços praticados em comparação com a concorrência e volume de vendas diárias. Alguns trailers de churrasquinho podem faturar cerca de R$ 5 mil a R$ 10 mil por mês, enquanto outros podem ultrapassar R$ 30 mil por mês. É importante ressaltar que esses valores são meras estimativas e podem variar dependendo da situação. 7. Escolha um local adequado para montar o seu trailer de churrasquinho. Certifique-se de que ele esteja em conformidade com as regulamentações locais de comércio de alimentos. 8. Consiga um trailer adequado. O tamanho e o design dependerão das suas necessidades, mas tendem a ter um balcão de servir, uma churrasqueira e espaço para guardar equipamentos para churrasco. Você pode comprar um trailer já equipado ou contratar um especialista para construí-lo. 9. Adquira os equipamentos de churrasco necessários, como uma churrasqueira a gás ou a carvão adequada para o tamanho do seu trailer, utensílios de churrasco, carvão ou gás, bandejas de alumínio para carnes e outros suprimentos. 10. Obtenha licença adequada para o seu trailer de churrasco. Você precisará verificar os regulamentos locais de comércio de alimentos e obter uma licença comercial adequada. 11. Programe um plano de negócios e uma estratégia de marketing. Obtenha seus preços e menus adequados e promova o seu trailer de churrasco em uma área de alta concentração de pedestres ou em eventos locais. 12. Certifique-se de ter uma equipe treinada e experiente para lidar com as operações do seu trailer de churrasco. Isso inclui garantir que todos os funcionários estejam cientes dos procedimentos de limpeza, higiene e segurança. 13. Fornecer um atendimento ao cliente de qualidade e promoções especiais para manter sua clientela fiel ao seu trailer de churrasco. Bom, chegamos a mais um final de vídeo. Espero que tenha gostado. Se inscreverem no canal para acompanhar mais sobre negócios e finanças. E até mais!